E esses dias eu recebi uma mensagem, Bruno Bolsonaro destruiu o meu casamento. O que eu faço agora? É sobre isso que eu vou falar hoje nos Mistérios da Alma. Salta a vinheta, Juliana. Vamos em frente, gente. Vamos direto ao ponto. Eu sei que você gosta disso, mas tem uma coisa muito importante que você precisa saber. Aqui no canal, nós temos um autolimpante, Karma Autolimpator. O Karma Autolimpator é esse botãozinho que tem aqui pra cima pra você dar like. Você dá like ali, o seu karma começa a limpar. Bruno, é brincadeira isso? Claro que é brincadeira. Uma pessoa falou, Bruno, não se brinca com isso. Gente, é um canal de espiritualidade e diversão. A outra coisa é o seguinte, deixa o seu comentário aqui embaixo. É o seu comentário que me ajuda a criar mais conteúdo. Então vamos juntos nessa frequência, porque comenta aqui embaixo o que você quer saber. E se você não é inscrito no nosso canal, faça isso logo. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida da minha vida, falando sobre uma história. Eu acabei meu casamento por causa do Bolsonaro. E aí começamos a conversar. Espera aí, você acabou o casamento por causa do Bolsonaro? É, eu e o meu ex começamos a brigar. Ele votando o Haddad, eu votando o Bolsonaro. Gente, por favor, não tô questionando aqui e tudo. A eleição tá resolvida, não tô falando disso. Mas aí a pessoa disse, Bolsonaro destruiu meu casamento. Claro, né? Ela votava pro outro, pro Haddad, e o ex-marido votava pro Bolsonaro. E ela disse, o Bolsonaro destruiu meu casamento. Obviamente que o ex-marido tá falando, o Haddad destruiu meu casamento. Quando as relações estão complicadas, há alguma coisa que começa a acontecer. Primeira coisa, você coloca a culpa nos outros. Então presta atenção, as relações começam a afundar quando você começa a transformar o outro à responsabilidade. Leva pro outro à responsabilidade das coisas que você tem que fazer. Como assim, Bruno? Já ouviu falar de ciúmes? Já ouviu falar de mágoa? Já ouviu falar de medo, de tristeza, de ansiedade, de perturbação, de autodestrução, de pensamentos repetitivos negativos, de baixa autoestima? Essas são questões suas internas. Pra você saciar essas questões internas, só tem dois jeitos. O jeito certo e o jeito errado. A questão é que o jeito certo dá trabalho. E o jeito errado é imediatista. E como é o jeito errado, senhor Bruno? O jeito errado é você pegar a sua emoção, os seus sentimentos, o seu estresse e vomitar. Então o Confúcio falava que tinham três coisas que você não tinha como voltar atrás e uma delas é palavra falada, flecha lançada. Então a palavra falada, quando você solta, não tem como voltar atrás. Quando você diz que o Bolsonaro destruiu seu casamento ou qualquer pessoa que destruiu seu casamento, a verdade é que um, você está mostrando o quanto frágil é o seu casamento. Dois, relacionamento bem feito. É a arte de lidar com problemas difíceis. Ainda esses dias, com um grande amigo meu, a gente teve uma conversa difícil. Sabe aquelas que você fica melendroso pra falar? E nessa conversa difícil, eu fui amoroso e firme. Ele foi amoroso e firme. E nós evoluímos. Nós somos mais amigos do que a gente era antes. Quando um casamento ou uma relação qualquer, ela estraga por coisas pequenas, só tem um sinal disso, que o que unia as pessoas era egoísmo, era medo, era mágoa, era tristeza, era ansiedade, era raiva, era projeção. Ou seja, você já ouviu falar de James Redfield? James Redfield escreveu A Profecia Celestina. No ano de 94, 4 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos. É um dos meus top 5 livros que eu mais amei na vida. E James Redfield falou o seguinte, ele falou sobre os vícios de relacionamento, em que você transfere pro outro a responsabilidade de si. E quando você faz isso, a relação dura inicialmente 3 meses pela paixão, Osho falava disso também. Os 3 primeiros meses da relação são fundamentais, principalmente pelo que você tem a paixão, você transforma a paixão num grude universal, numa energia que conecta as duas pessoas. E durante esses 3 meses de paixão, que um está apaixonado pelo outro, é que dá o tempo de se produzir o amor. Entretanto, entenda a paixão. A paixão é você se apaixonar pelo sentimento de estar apaixonado por alguém. Então, quando você se apaixona por alguém, a verdade é que você está apaixonado pelo sentimento de paixão. Ei, eu não estou abusando, não. É verdade. Você se sente tão bem. Ah, agora eu não sou mais solteiro ou solteira. Agora eu tenho alguém pra amar. Agora eu tenho a cara metade. E quando você faz isso, você fica inebriado pelo próprio sentimento. E por gostar tanto do próprio sentimento, você se apaixona pelo estado que você está. Então, esse é um estado de egoísmo. Difícil explicar isso. Muita gente vai me xingar. Pode xingar, os olhos dos comentários é pra isso mesmo. Na paixão, você aprende a amar alguém. Ou na paixão, você aprende a... com alguém. Ou na paixão, você aprende a odiar alguém. O que seria? É quando não fede, não cheira. Passou aquele período, ah, não gosto mais. Ou terminou a paixão, você fica louco de raiva, porque tudo isso é transferência pro outro. Quando você diz que Bolsonaro acabou com o seu casamento, isso é um elemento de transição que você criou pra justificar uma briga do casal, um desacordo do casal. E sabe o que é amor de verdade? Amor de verdade é você ter vontade de ceder. Amor de verdade é você querer melhorar pra merecer o outro. Amor de verdade é você querer, muitas vezes, colocar em segundo plano, pra permitir que o outro fique em primeiro plano. Mas é ter sensibilidade que isso acontece dos dois lados. Você percebe a reciprocidade. Amor de verdade é andar de lado a lado, de mãos dadas, rumando pros mesmos objetivos. Isso é amor de verdade. Muita gente me pergunta aqui no canal qual é a hora que eu sei se eu devo acreditar e apostar num relacionamento, ou se é hora de desistir do relacionamento. Como que eu meço isso, Bruno? E é fácil, como você mede isso, é muito fácil. Quando o casal para de olhar pras mesmas metas, quando o casal para de traçar planos juntos, quando o casal para de querer coisas parecidas, mesmo que tenham individualidades separadas, o casal precisa andar lado a lado, de mãos dadas, indo pros mesmos objetivos. Quando esse tem um objetivo pra cá e esse tem um objetivo pra cá, eles começam a não se conversar, a não compactuar das mesmas coisas, há um distanciamento e pode haver separação. Talvez vocês tenham mudado como pessoas e é hora de deixar um ir e o outro ir. Outra coisa que gera o fim da relação e que mostra que está na hora de separar é quando começa um querer que o outro seja do outro jeito, outro querer que um seja do outro jeito. Eu quero que você seja do meu jeito. Não, eu que quero que você seja do meu jeito. Isso aí é o que a gente chama de cobrança, percebe? Quando cada um vai pra um lado e um tá cagando pro outro ou quando um fica querendo mandar no outro. Esses são os dois pontos que mostram que a relação pode ser pensado na separação. Mas qual é a gota d'água? Quando você olha, seja os dois indo pra cada lado, ou seja, os dois se batendo e um quer mudar. Um quer que as coisas aconteçam e o outro não quer mudar nada. Quando um quer e o outro não quer mais, também é hora da separação. Então aqui nós estamos em momentos confusos de política e eu pensei, falei, caramba né, se a onda pega, quantas vezes uma atriz famosa acabou com o casamento? E eu mesmo já fiz um vídeo sobre Jesus acabou com o meu casamento, Jesus acabou com a minha ilusão, já fiz isso. Quando Jesus aparece numa meditação e me explica algo que faz mudar tudo e aquilo fez acabar com o meu sonho. Jesus acabou com o meu sonho, o sonho de ser químico, o sonho de ser gerente da indústria que eu trabalhava, porque a ilusão veio e foi embora em função de uma luz que caiu sobre aquilo, a forma com que eu entendia. Então nesse exato momento, talvez você esteja falando, olha, o chefe que eu trabalhava, o diretor, o gerente, o dono daquela empresa acabou com a minha vida. Ou aquela pessoa, o meu filho, o meu tio, o meu funcionário acabou com a minha vida. Ou aquela relação acabou com a minha vida. Nunca, jamais. Ninguém tem o dom, o poder, a capacidade de acabar com a sua vida se você não dá poder a pessoa. Então o poder de destruição que alguém tem sobre a sua vida é você que dá, pela sua falta de confiança, pela sua falta de dedicação, pela falta de entrega. Eu sei que ninguém gosta que eu não falo isso, mas quando você pega firme e você fala, aqui não, aqui eu vou pra cima, aqui eu vou fazer a diferença, eu não vou deixar que as pessoas passem por cima de mim. E eu não vou dar tanto poder pra Bolsonaro, ou pra Exo, ou pra isso e aquilo, ou pra Haddad, ou pra quem quer que seja, ou pro Sassamutema, pra que eles digam assim, fulano, beltrano, ciclano, acabou com o meu sonho. O que faz você acabar com o seu sonho, o que faz você acabar com uma relação, o que faz você acabar com um projeto, é que esse projeto não esteja bem ligado a quem você é em essência. Então tudo que você tem que fazer é buscar a sua essência. Eu acredito em você se não estava aqui. E pode ter certeza que todas as terças, quartas, quintas e sextas estarei aqui com espiritualidade na prática, ajudando você a mudar a sua consciência. Pra cima, é claro. E se você quer me acompanhar nas redes sociais, eu recomendo que você me siga no Instagram, vou colocar aqui embaixo, porque lá eu faço os stories quase que diários. E também tem uma coisa, eu tenho várias formas de te ajudar. Aqui embaixo tem um link, esse link dá acesso a uma página. Você pode baixar um e-book que eu tenho ali, você pode acessar outras áreas que eu tenho ali, você decide. Tá bom? Então, um beijo grande pra você. Vamos lá, hein? Outra coisa, quero dizer a vocês que muitas vezes o YouTube não notifica. Isso tá complicado. Então eu criei um canal no Telegram. O Telegram é um aplicativo como o WhatsApp, só que é um pouco diferente porque é mais seguro. Se você quiser, baixa o WhatsApp, desculpa o Telegram aqui no seu celular, muito simplesinho. E aí depois eu vou mandando mensagens e notificação de novos vídeos pra você não ficar de fora. É muito simples, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Valeu, até o próximo vídeo. Acredito em você se não tava aqui. Lembra disso, tá? Acredito em você também. Quando você começa a acreditar em você, a sua vida vira. É isso que eu quero. Valeu! Tchau. Tchau.